Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa série O Herói Lendário galera E nós estamos aqui na nossa ilha Initia, na parte de trás dela E o roxido, que o cara tá escondido, é ali galera Porém temos que mirar com o nosso canhão supersônico e tentar acertá-lo, eu não sei se vamos conseguir Mais pra cima, eu acho Caraca, será que a gente tem que entrar nesse redemoinho galera? Eu não tava com muitas vontades de entrar nesse redemoinho não Beleza Temos que quebrar lá em cima galera Beleza, quebramos uma parte, tem que começar a quebrar de cima pra baixo antes que o redemoinho nos engula galera É fácil, é fácil até, mas uma partezinha só e já estamos safos É fácil em termos né É fácil porque a gente tem bastante bomba Com esse redemoinho aqui rodando mano, tudo se torna mais difícil Vamos esperar chegar aqui mais perto E a gente começa a atacar as bombas Essa vai, essa aqui também vai Hahaha, conseguimos galera Agora é só entrar ali no buraquinho Ele colocou até um redemoinho pra protegê-lo galera Ó, o máscara vermelho entrando sorrateiramente Vocês sabiam que na ilha Initia tinha uma caverna secreta? É, e ainda tem aquela fada lá em cima galera A gente precisa quebrar a pedra e encontrar a fada Opa A maré tá subindo É um sapo, é um peixe boi mano E eles sempre com essas linguagens que a gente nunca consegue falar É um peixe lâmpada mano Fala direito comigo cara Também nos alegramos em ele ver a salvo venerável Yabo E o máscara vermelho é, ele é muito antigo E entende essa língua ancestral galera Eu esqueci de falar no início do vídeo Deixem aquele like muito importante Pra você, você que curte a nossa série O Herói Lendário Enfim, Ganon ressuscitou o cara Caraca, isso não pode ser Estamos todos em perigos Infelizmente, não é isso venerável Isso o que mano? Este jovem que me acompanha Nada tem a ver com a lenda Tenho sim Entretanto, sua valentia Me excita Ó A gente é muito valente Sim, venerável Se não houver outra opção Qual é a opção mano? Ele tá falando lá, não entendo nada o que ele fala Ó, vai nos dar a lâmpada mágica? Me dá a lâmpada mágica aí Opa, já temos o orb Nossa, foi o orb mais fácil que a gente pegou galera Foi o orb mais fácil que pegamos E o Yabo tá aqui Agora a gente tirou Tiramos a proteção dele Você obteve o orb de Nairu Sagrada esfera confiada por Yabo Mestre das águas Haha, Yabo Agora acho que vai parar de chover galera Assim eu espero Nossa, olha o tamanho do peixe mano O que ele falou, Máscara Vermelha? De modo que essa chuva fina e a noite sem fim Eram produto de uma maldição do Ganon Esse malvado quer afundar este mundo Nas trevas Trate dele Acho que sim, venerável Muito ruim a gente não saber ler as coisas né galera Caraca velho Ele falou ali de final Eu não entendi nada Bom, a chuva parou pelo menos A maldição de Ganon será dissipada por obra da orb Do venerável Yabo Logo amanhecerá Já tem todas as orbes Escute bem Venom Marquei no guia náutico os lugares onde você deve Oferentar as orbes Quando tiver oferentado todas as orbes Revelará o lugar onde seu valor será posto realmente à prova Os acontecimentos do venerável Yabo E digam que o Ganon começou a adiantar-se aos nossos planos Caraca, o Ganon tá metendo o pé galera Pode ser que nosso caminho seja ainda mais difícil e perigoso Se tiver algo pra fazer aqui na ilha Nietzsche É melhor que faça agora Cara, por acaso eu tenho Eu tenho que ir ali na Na ilha da fada cara Eu tenho que salvar aquela fada Que tá um bloco de Aquela ali eu não consigo ir ali ainda galera Tem um bloco de pedra mano Cercando a fada Eu consigo pular até aqui ó Até aqui eu consigo pular Mas depois eu consigo passar dali Pra ir visitar o gordão ali ó O cabeça de tesoura Bom Não mano Vamos pular Beleza Vamos ali na fada rapidinho galera Que eu quero aprender outro poder deles Não sei se vocês repararam Mas no vídeo anterior Nós visitamos duas fadas Olha a nossa ilha tá repleta de slimes agora Nós visitamos duas fadas Que nos ensinaram Novos poderes Ih, a ponte tá quebrada galera A ponte tá quebrada Eu não sei como Ah, eu já sei como é que eu vou passar assim mano Fica pra aí slime Todo mundo durante a noite Ninguém sai de dentro de casa Porque tá aqui repleto de slime Opa Terry Nós temos 13 bombas Vamos comprar uma bomba aqui no Terry Rapidão galera A gente precisa de bomba É muito É fundamental Para Terry Para, eu tô chegando Eu tô chegando Para pra receber Um cliente mano Eu sou um cliente teu Eu já tenho 5 pontos Eu já tenho 5 pontos na tua loja mano Vai ficar fugindo de mim Olha lá galera Ele tem bombas Olá Estava te esperando Os piratas venderam bombas É um ótimo preço Aproveite A propósito Essa pirata tão bonita É sua amiga sim É minha amiga Vá Não perca tempo menino Escolha o que tu quer comprar Beleza galera Eu quero comprar 30 bombas Thank you Disponha mano Eu não consigo mais comprar a bomba Mas porém Porém Deixa eu ver Eu vou comprar mano Pronto Completa nosso baú Com 60 bombas Isso é excelente Porque a gente precisa ter muitas bombas Vai ser uma coisa muito interessante Vamos comprar as porções do peixe Pra gente ir marcando a nossa carta náutica Galera Vamos comprar aqui 3 porções de peixe Já vai dar 9 marcações A nossa carta náutica Tá ficando marcada pra caramba Tá Nossa Que carta náutica bem marcada Mas tá marcada E vou pegar Uma frutinha dessa aqui também Que a gente pode virar uma gaivota galera Isso pode ser bom Vou levar Obrigado Você é o máximo Acumulou 13 pontos Beleza Beleza Terry Bye Temos 13 pontos Com 30 pontos A gente vira Um cliente VIP Do Terry Galera Ué Voltei aqui atrás mano Terry maldito O barquinho dele Deve ter ido andando Enquanto a gente tava Fazendo ali as compras Beleza Danada Vamos rolando Igual um cangarejo Porque a gente é um menino Menino rolador Mentira Não somos menino rolador Nada Caraca Que peixe gigante Mano Tô sentindo o cheirinho De batata frita Será que a gente tá fazendo Batata frita Hum Que vontade de comer Batata frita agora Quem assiste aqui O vídeo Nosso vídeo O herói lendário Comendo Fazendo seu lanchinho Galera Deixe aí o seu comentário O que você tá comendo agora E se você estiver descalço Fala Caraca tio vendo Tu acertou Porque eu sei que você tá descalço Eu sei que tu tá descalço Se eu acertei que tu tá descalço Deixa o seu like aí Pelo menos um pé teu Tá fora do chinelo Pelo menos um pé Cara eu sou muito mito Bom vamos Eita Tem uns demõezinhos aqui Não é nada rapaz Sai daqui Eu sou o herói lendário Vocês estão invadindo A minha ilha natal Rapaz Tá maluco Querer invadir minha ilha Nossa eles me dão Um espetado no rabo Olha 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 São os demõezinhos da Tasmania Sai Deixa eu pegar isso aqui Falta um Falta um Que eu vi que faltava um Bom se eu já matei Matei Bom Vamos fazer o seguinte galera Vamos pro topo Da ilha Olha Esse cara não estava aqui Que aí cabeção Que pena Se eu pudesse voar até lá Debaixo da rocha grande Está lá A tal Triforce Galera Triforce está lá Quase escapou É um segredo Olha só Olha lá Ele está olhando para aquela cabeça Lá Mas nós também não conseguimos Chegar até lá A nossa Estamina Acabante Olha o tamanho do porquinho Galera Olha o tamanho daquele porquinho Vou até mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Vamos botar aqui Se liga no porquinho Galera Se liga no porquinho Que agora virou um porcão Olha Olha isso mano Caraca O bicho ficou gigante O bicho ficou E a pedra Ele está falando É aquela ali galera Aquela cabeça de pedra Porém a folha Não nos deixa chegar Até lá Falar em folha Eu vou ter que equipar A folha aqui agora Deixa eu botar a vela De onde ele era E a folha Vamos colocar Aqui no Y De novo Beleza Hum Nós vamos pular Da onde é a parte mais alta É aqui em cima Dessa pedra mano Tem até o formato Para a gente subir Aqui do pedestal E vamos contar Com a ajuda do vento Galera Vamos contar Com a ajuda do vento Porque senão A gente não consegue chegar lá O vento vai ter que nos empurrar Para ali Eu quero aprender Aquele poder Da feiticeira Vieste Ih já está soprando Para onde eu quero Vieste Do feiticeira Uma música de Portugal Tem algum português Assistir nesse nosso vídeo Aqui galera Me diga aí Gostaria de saber Se tem algum português Aqui Algum tuba Ah Bom beleza galera Vamos Eu espero que dê Vai dar Vai dar Vai dar Tranquilo como esquilo Ó Ah Ainda reabasteço aqui Aí Não falei que reabasteceria Será que daqui Eu consigo chegar lá Na pedra do cara Na volta Na volta vamos tentar Galera Na volta vamos tentar Ih Caraca Está com aqueles guardas gigantes Ali tomando conta da pedra Da fada Mano Quem está aqui embaixo Logo Aqui ó A fonte da fada Aqui ó Beleza Vai Pula Pula Venoninho É muito alto Para ele Pecado Porém aqui É o lugar Ideal Granda buraco Mano Vamos entrar aqui No buraco negro Galera Vamos entrar aqui No buraco negro E vamos ver O que se passa ali É uma fadinha Eu quero muito saber Qual é o poder Que ela vai nos dar Vai aumentar Nossa capacidade De rupia Galera Porque eu acho A gente só pode levar 199 rupias Ou coisas assim Do gênero E aí fada Essas fadas São muito maneiras O jovem Que domina os ventos Receberá de mim Um dom Que irá lhe ajudar Na sua jornada Me dá o dom Que eu quero ficar Muito donzado Donzado Meu Deus De onde eu tiro Essas palavras Sou doente Tô curioso Eu acho que vai ser A capacidade De levar mais rupias Galera Eu acho Vamos ter certeza Que agora Ó Foi aumentada A capacidade De levar rupias Agora pode levar Mil Rupias Galera Muito obrigado Eu sei que as fadas Cura a gente Mas a gente tá curado Deixa elas aí Deixa elas aí Fiquem aí Fadinhas Fiquem aí Vocês são tão bonitinhos Galera Vamos tentar Naquele cara Da pedra Cabeçudo Mas eu acho Que não tem jeito Da gente ir lá ainda Vamos voltar Já com a espada Como Morreu Sai daqui Carrapato Carrapato Maldito Ih Tá cheio de carrapato Aqui agora Galera Tá cheio de carrapato Aqui agora Mano Por que aqueles caras Tão ali em cima Mano Os porcão Não entendi Por que os porcão Tão ali não Sai da frente Tão atrapalhando O bisturinho Da minha passagem Logo eu Beleza galera O vento Eu espero Que tá rodando Pra lá Então vamos fazer o seguinte Vamos pular daqui Pra lá Caraca Eu sou uma besta Sou uma besta Mas não ia dar tempo Não ia dar tempo nunca Cara Eu vou tentar Certo galera Estamos aqui novamente Os ventos Estão soprando Pro lado certo E agora Vamos tentar Fazer certo Eu tenho certeza Que não vai dar Eu tenho certeza Que não vai dar A pedra é muito Longínqua Galera A pedra é muito Opa Chegamos nela Ah Já sei Eu já sei Por que não vai dar Pra gente quebrar ela Porque a gente Porque a gente precisa De uma super marreta Exatamente Galera A gente precisa De uma marreta Pra quebrar essa pedra Ela não quebra Ela é blindona Ó Tá encostadinha Mais uma Só pra vocês Verem que eu não estou Aldrabando Ó Aquela tá encostada Mesmo Seguinte Existe uma Uma marreta Muito forte Galera Que a gente consegue Quebrar qualquer Tipo de pedra E nós vamos conseguir Quebrar essa pedra Aqui E um futuro Recente Ah O vento tá me empurrando Ao contrário Que droga Eu queria entrar aqui Pegar essa rupi Aqui na casa de vovó Mas acho que vai Vai dar Acho que vai dar bom Deu bom Vocês nunca estiveram aqui Em cima da casa Da vozinha de vocês Beleza Vamos ali Opa Mais um correio Vamos ali Na máscara vermelha Ver qual vai ser A nossa próxima Missão Galera Me dá coisa boa Por favor Boa noite Uma carta É sempre uma honra Ele cospe a carta Na nossa cara Oferta exclusiva Garrafa vazia Peça de coração Mapa de tesouro Três artigos Grande valor Preço de promoção Disponível apenas Um de cada tipo Estamos à espera Nas ilhas Pilares Ah Nas ilhas do Pilares Estão vendendo coisas Pra gente Galera Beleza Peça de coração Garrafa vazia E coisas assim Desse gênero Deixa eu ver aqui Quais são as marcações Que o Máscara Vermelha Botou na nossa Carta Náutica Nós já vamos Pra onde ele indicou Relaxa Máscara Vermelha Relaxa Ele marcou Três lugares Galera Os três lugares Onde eu devo Colocar os Orbs E depois Ver o que vai acontecer Que vai chegar Nosso verdadeiro desafio Depois a gente colocar Os Orbs aqui Então vamos viajar E quando a gente chegar Nesse primeiro aqui Eu volto Haha Inexplorado Vamos dar uma raçãozinha Aqui pra esse peixe Pra gente marcar A nossa Carta Náutica E essa foi a dica Do peixe Esses peixes são muito Eita caraca Um Jaburu Sai daqui Jaburu Outro Jaburu Vamos tentar nos manter O máximo afastado Do Redemuin Galera Mas nós precisamos Chegar aqui perto Desse peixe Pra gente Poder marcar A nossa Carta Náutica A gente chega perto Joga uma raçãozinha Ele vem É Já sei o que tu quer Marcar tua Carta Náutica Ele marca a nossa Carta Náutica E depois nos dá uma dica Galera Vamos ver qual é a ilha Que ele vai marcar Aqui pra gente Ilha Triângulo do Norte E agora a sua dica preciosa Galera Muito preciosa a dica dele Na escola da Ilha Taura Há uma professora Muito bonita Mas tem quatro alunos Que são os diabos As abelhas rainhas Galera E não a deixam quieta Passam o dia Fazendo travessuras Subindo nas árvores Escondendo-se Atrás das lápides Alguém tem que dar uma lição Sinto pena da pobre professora Isso é tudo Beleza Relaxa que eu vou lá E vou dar uma lição neles Vou meter o pé daqui Galera Eu acho que aqui Que a gente tem que deixar O nosso orbe Eu acho que o primeiro orbe A gente bota aqui E aí Tu é o deus do Egito? Já ativou os olhinhos dele Bolado Oh Você que anda pelos mares Em busca do caminho Aos deuses Tem que deixar aqui a orbe Eu vou deixar aí Relaxa que eu vou deixar aí com o tio Toma conta bem dessa orbe Que foi muito difícil pegar ela Foi muito difícil pegar essa orbe Aí mano Eita Eu vou deixar as três orbes Galera Que eu quero ver o que vai acontecer Colocou a orbe de dia Na figura de argila Faltam duas Beleza Eu tô ligado que faltam duas Mas eu já vou meter o pé Pra essas duas E a gente vai conseguir Colocar rapidamente Rápido Estamos prestes a colocar O segundo orbe Galera Mas aqui é cheio Desses monstros gigantes Olha pra isso Ai vai Beberolim Vamos tentar chegar na ilha Sem ser atacado Por esses bichos Cara São os Giroscópios gigantes E o peixinho tá ali O peixinho da dica Eu vou depois falar com ele Ai caraca vai me pegar Deixa eu botar aqui o orbe rápido Galera Eles conseguem chegar aqui? Consegue Ai caraca Ai caraca Beleza Ah Consegui chegar no lugar Onde coloca o orbe Antes deles me atacarem Enfim Ficou de dia Galera Já está de dia Já voltou A ter a cor maravilhosa Esse jogo Cara Que eu tava cansado De ficar de noite Mas agora tá de dia Cara Só pelo tá de dia Tão lindo Perece um like Colocou o orbe Denairo Na figura de argila Falta um Beleza Relaxa Que eu vou colocar ele agora Mano Relaxa Relaxa periquita Antes disso Eu vou marcar Minha carta náutica Ali Com Com peixe boi Com peixe marinho Sai vendo Vambora Vambora Caraca Eu quero ir embora Beleza Certo galera Estamos chegando aqui No último santuário Onde devemos colocar A orbe De Jim Não É uma orbe Eu já coloquei duas Essa aqui vai ser a terceira E vamos ver qual vai ser O nosso grande desafio Que vamos ter que enfrentar Por aí galera Vamos colocar aqui A última orbe Eles vão fazer Um triângulo Eu acho Exatamente Eu acho que vai levar Ó Você que anda pelos mares Isso aqui Ele sempre fala Não vou ler pela terceira vez Para se tornar repetitivo Colocamos a terceira orbe E a missão foi cumprida Vou largar a de barreira Colocou o orbe de farole Na figura de argila Ok Agora vai acontecer algo Muito espetacular Onde vamos ter A nossa primeira Grande prova Galera O desafio Já estamos em Doze capítulos Doze galera Ou treze Não sei Episódio Agora sim Vai começar a verdadeira Prova do nosso Herói lendário Galera Ele até se assustou Aqui com a luz Da orbe E aí O que que houve Mano A orbe explodiu Mano Olha Virou uma menina E o Link Se de mente Foi tirado ao mar Vai fazer o triângulo Da triforce Com certeza Beleza Já estão comunicando Entre si É Sabedoria Coragem E poder A Zelda galera Ela tem a triforce Da sabedoria O Link Da coragem E o Ganandorff Roubou a triforce Do poder E está querendo Unificar as três Triforces Mano E o templo do tempo Caraca Apareceu um templo Gigante Galera Aí começa O nosso verdadeiro desafio Mano Nesse templo O bicho vai pegar E nós fomos atirados Diretamente pra ele Cai na água Ai caraca A gente sempre bate Na parede Sempre bate na parede Já na ilha do diabo Olha a altura Do bicho Cara Já na ilha do diabo Foi a mesma coisa E o máscara vermelho Ele vem ali Tranquilão Tranquilo como esquilo Vai me pegar Com a boca ainda Não vai Pensei que ele ia me pegar Eu estava desmaiado Mano Por que ele me pegou Olha o tamanho disso Que apareceu no meio Do nada Galera E lá em cima Tem algo muito Importante Lá em cima Tem algo muito Importante Essa torre Revelada Ante a presença Dos orbs Foi levantada Pelos deuses arcaicos Para submeter Aos homens De valor Uma prova final Será que eu sou o herói Cara Ele agora Vai ser a prova final Só aquele que se supera É reconhecido pelos deuses Como herói E permitem possuir A força Que aniquila O mal supremo Venom O poder que procura Já está ao alcance Das suas mãos Chegaste até aqui Superando enormes obstáculos Gaste seu valor Confie nele Mais uma vez E sairá Agraciado Da prova dos deuses Caraca Tem até um bichinho Voando lá Tem até um bichinho voando lá Tem um bichinho voando lá É uma gaviota É uma gaviota Galera É uma gaviota Porém galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui No próximo episódio Nós vamos ver O que tem aqui No templo Dos deuses Deixe aquele like Galera E não perca o próximo vídeo Porque nós Também não Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem Tchau